e aí a mais um rapidinho para vocês esse vídeo é para quem não entende mesmo de nada é assim como eu né então é o seguinte hoje eu vou dar um toque aí para as pessoas que têm site ou blog e quer colocar o atendimento online de graça sem pagar nada eu tava usando no site que eu tenho aí e estava pagando 15 reais por mês e aí eu descobri esse esquema aqui que é um atendimento da mesma mesmo jeito só que é de grátis né então vamos lá primeiro você entra nesse site aqui que vai estar o link aí abaixo do vídeo para vocês chegaram até aqui e aqui você clica em cadastro né vai cadastrar fazer um cadastro que você coloca seu nome é claro né então vou colocar aqui um um fantasia aqui coloca seu e-mail vou fazer o processo tudo de início eu já fiz mas vou fazer para vocês terem ideia como que é que funciona aqui você vai colocar uma senha aqui você seleciona o tipo de sites que você vai colocar se é blog se é loja virtual de notícia portal etc o meu é loja virtual e área de atuação você coloca aqui o o que que seu site ou blog oferece né como aqui o o meu não tem aqui escrito eu coloco outros coloca o nome do site coloca o nome do site aqui você coloca o site né aqui você coloca o site né aqui 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 minha cidade é Campinas Campinas e cadastrar cadastro realizado com sucesso aí você vai receber o e-mail de confirmação lá na lá no seu caixa de correio de correio lá provavelmente provavelmente ela vai chegar no como spam um lixo no lixo aqui chegou agora que é o seguinte quando eles manda para você essa esse e-mail esse e-mail com os seus dados aqui que você usou lá e esse código esse código é para você inserir dentro do do seu site onde você quer que apareça aqui é para insira insira tang é o local desejar que imagem de atendimento apareça imagem de atendimento e esse outro link aqui embaixo é para é formulário de contato né se o seu site não tem você quer colocar esse aqui é um script para formulário de contato e esse aqui é o script para o atendimento online então você copia ele certo e aí você vai você tem que ter acesso a plataforma de dados do seu site e lá você vai mais inserir o código onde você quer que o a imagem aparece o símbolo do atendimento online e tem que ser a página inicial é claro né senão ou você pode colocar também para aparecer em todas as páginas eu já coloquei aqui é esse mesmo aqui ó esse mesmo código já tinha colocado antes e eu coloquei aqui vai aparecer na minha página no meu site na no lado direito né então já tá aqui colocado então é assim você copia o código entra na no painel lado do seu site e coloca onde você quer que apareça aqui eu já coloquei então vou abrir o site lá só para mostrar como que vai aparecer então aí ele aparece aqui dessa maneira aqui ó dessa maneira aqui não tá vermelho tá offline certo agora outro detalhe é o que pra você usar do seu lado lá por exemplo aqui se a pessoa clicar lá agora como eu não tô online vai aparecer um formulário para a pessoa fazer um comentário alguma coisa assim no mesmo e-mail que você recebeu você vai vai haver um faça o download do programa de atendimento aqui no mesmo e-mail que recebeu então você vai clicar clicar e vai instalar uma aqui ó já tá abaixo aqui né e aí você vai instalar isso aqui que vai ficar na sua área de trabalho já tá instalado mas eu vou instalar aqui de novo entendeu e aqui você clica instalar normalmente depois que você instalar ele ele vai aparecer na sua página área de trabalho dessa maneira aqui dessa maneira aqui aí você clica nele e vai colocar o mesmo cadastro que você fez lá no site eu não vou colocar o mesmo que eu coloquei lá porque eu não tô usando aquele e-mail então vou colocar um que eu já tô usando que é só pra dar um exemplo mas isso aqui você vai colocar o e-mail que você fez o cadastro então .com.br que é o esse aqui é o e-mail que eu fiz o cadastro e aí você vai clicar em login e ele vai abrir fala no olhinho de lado deixa eu ver aqui alguma coisa tá errada aqui contato e acessórios então vamos ver aqui se é isso aqui ai 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 eu vou tentar outro não sei o que é que tá rolando mas vamos ver outro site que eu tenho que eu uso também ai ele vai abrir dessa maneira aqui chamado em aberto atendimento em agendar atendimento esse aqui é um outro site que eu tenho também esse aqui não não a senha não entrou lá não sei porque depois eu vejo mas eu vou colocar aqui no outro site que eu tenho que já tá instalado e aí quando você abre entra com login aqui automaticamente você fica online aqui ó você fica online lá no seu site entendeu automaticamente então a pessoa lá tal vai querer conversa trocar uma ideia online ele clica coloca os dados dele né um e-mail aí qualquer que eu vou colocar e e chamada tá chamando e aí quando você quando a pessoa você vai receber esse aviso e tem alguém querendo conversar com você você clica atender normal e vai abrir essa página aqui pra você e essa página aqui pro cliente lá aí o cliente lá vai digitar sei lá o que que é para tirar suas dúvidas para tirar suas dúvidas ele envia e você recebe aqui aqui você recebe envia e aí vai enviou ele recebe lá enviou aqui ele recebe lá então é isso é uma dica muito importante para quem tem site né e quer usar o atendimento online e outro detalhe bacana aqui nesse nesse atendimento que é o seguinte eu tenho dois sites por exemplo mas como é que você vai usar o atendimento em sites diferentes né e você pode entrar lá e fazer por exemplo se você tem dois sites provavelmente você tem dois e-mails sei lá aí você faz o cadastro com um e-mail diferente e meio diferente e aí você vai pegar o código normalmente como você fez na última vez e aqui você já tem aqui um atendimento de um site aberto aí você quer abrir o outro você não precisa nem instalar mais aquele aplicativo você vem aqui clica para abrir vai abrir outro entendeu vai abrir outro aquele ali é de um site esse aqui é de outro e coloca que o o que importa é o que você colocar o o contato aqui mas só que o cadastro lá você tem que fazer diferente por causa do o código que gera que me parece que é diferente não sei porque que não deu certo isso aqui e aí agora agora abrigo então eu fico duas dois atendimento aberto com dois sites diferentes e aí eu vou abrir lá nesse site aqui aqui vou reiniciar a página e já vai estar online online e aí já vai estar online 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 sei lá e aí e aí já aparece o suporte online só vai fazer aquele o chamado do mesmo esquema e aí você recebe belezinha aí o para fazer seu atendimento aí sem problema nada tudo de graça ok aqui ó alguém me chamou lá eu clique aqui e entre em contato é isso aí se gostou de um um dedinho legal positivo sinal negativo comenta é muito importante valeu até mais tchau tchau